Ferrari, a marca que todos conhecem, mas o carro que poucos compreendem em sua essência. Falar sobre Ferrari hoje é falar sobre um carro extremamente potente, é falar sobre um carro extremamente duro e falar sobre um carro praticamente inutilizável nas condições das vias brasileiras. Esses são os preconceitos que geralmente discutamos quando estamos falando sobre Ferraris e são esses os preconceitos que precisamos desmitificar se quisermos entender a relevância deste projeto, a Ferrari Portofino, um carro que desafiou o meu próprio conceito sobre o que uma Ferrari pode ser. Nesse vídeo vamos abordar a genialidade por detrás do projeto da Portofino, vamos abordar o real potencial do motor V8 Biturbo com uma calibração customizada da Avantgarde e vamos tentar destilar a essência da Portofino em uma abordagem mais prática. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações e não esquece da curtida, mais curtidas significam mais vídeos exclusivos como este. Vem com a gente! Então com a Portofino, a Ferrari continua um desafio que começou lá na Ferrari Califórnia de tentar unir e equilibrar três conceitos geralmente antagônicos em um único carro. Esportividade, elegância e praticidade. A gente vai abordar esses três conceitos em diversas vezes aqui nesse vídeo e vamos começar falando do próprio design aqui pela dianteira. Aqui na frente a gente começa pelo próprio spoiler em carbono que tem uma função de fornecer um pouquinho de downforce aqui para a dianteira do carro, depois passando pelas captações de ar laterais aqui que refrigeram os intercoolers laterais, depois a própria grade dianteira com o cavalinho que dá passagem aos radiadores bem grandes aqui na frente, depois entrando nas próprias lanternas em L, que são característica de vários modelos da Ferrari hoje e aqui ao lado da lanterna nós temos um duto que conduz o ar para a caixa de roda dianteira e minimiza a turbulência na região, bem prático. Por último o próprio capô, curvo e longo com duas novidades, scoops que vão criar uma cortina de ar aqui na dianteira do carro, arrojado, mas sem perder a elegância. O principal destaque é esse extrator traseiro, ele começa na verdade lá no que a gente mostrou do farol, tem essa captação de ar, passa pela caixa de roda e a gente tem a saída por aqui. Essa saída ela avança até o meio da porta, depois nós temos a própria coluna A também avançando sobre o habitáculo, depois essa linha côncava aqui na porta que dá bastante massa e volume para o conjunto e por último essa linha de cintura alta e parruda, mas sem perder a elegância. Aqui na parte de trás nós temos essa traseira truncada, típica de vários modelos da marca, depois um deck bastante alto com uma curvatura e nenhum aerofólio extravagante, apesar de que essa curvatura faz essa função de geral downforce aqui atrás. Depois nós temos as lanternas redondas do modelo 488 GTB inspiradas, depois o para-choque com as quatro ponteiras de escapamento incorporadas e por fim um extrator enorme, esportivo, mais prático, junto do próprio aerofólio, cria downforce e aumenta a aderência do eixo traseiro. Robusto, mas sem perder a elegância. A própria entrada na porto-feira é mais prática e elegante do que os modelos com motor central, apesar de que a gente sente falta daquele deck mais amplo. Aqui o interior é um pouco mais amontoado e a gente tem um deck multinível com várias novidades. primeiro duas telas, primeiro uma enorme tela multimídia touchscreen, com uma interface um pouco desatualizada e uma resposta um pouco lenta, mas novidade aqui na Ferrari. Depois existe uma outra tela, ela fica escondida aqui e ela só mostra informações para o passageiro. E ela é touchscreen também. Depois a gente passa aqui para o meio do painel, nós temos essa ponte onde a gente tem as funções da transmissão para engatar a marcha ré, para mudar o modo de automático ou manual e o power start ou launch control, que nem a gente fala aqui no canal. Mas o que interessa na verdade está aqui, no volante multifuncional mais esportivo do mercado. Praticamente todas as funções do carro estão concentradas aqui no volante. Não existe nenhuma alavanca aqui atrás, apenas as duas de marcha. A Ferrari concentrou tudo aqui no volante, que nem os carros de Fórmula 1. Então o controle das setas são aqui, o controle do limpador de para-brisa e do temporizador está aqui junto do volante. O próprio esguicho é uma das funções que nós temos aqui. Depois o clássico manetino, que nesse carro tem três funções, conforto, esporte e controle de tração desligado. Depois nós temos do outro lado aqui o controle dos faróis, apenas o flash ou o farol alto ligado. Eu tenho uma função para botar o carro em modo de conforto no controle dos amortecedores quando estiver no modo esporte. Obviamente o clássico botão para dar partida no motor e algumas funções de bluetooth e comando de voz aqui. Mas ainda existem outros botões que estão escondidos aqui atrás. Aqui no lado direito nós temos um botão que controla a tela da direita. Então eu tenho aqui, são as funções de velocímetro, multimídia, mapa e a parte de telefone. E do outro lado, a outra tela ali, onde a gente tem o computador de bordo e algumas funções do carro são controladas por esses outros dois botões aqui do lado esquerdo embaixo do difusor. O que interessa mesmo é a parte de conta giros. Eu tenho um primeiro integrado aqui na parte superior do volante e lá atrás o relógio mesmo. Ele vai até 10 mil rotações, apesar que esse motor corta em 7500, um indicador de marcha e o cavalinho da Ferrari. Vamos falar do motor agora. Aqui debaixo do capô, o esportivo e premiadíssimo F154. Um V8 com virabrequim plano, 3.9 litros, duas turbinas e injeção direta. E esse motor é a prova de que você não precisa inventar um novo ou criar um novo conceito para ser notado. Aqui não existe nenhuma tecnologia mirabolante, nenhum sistema AVS ou Valvetronic, nenhuma bancada secundária de injeção, não existem flaps no coletor, não existem sistemas de watercooler, ou Westgate eletrônicas. Apenas um miolo bem feito, duas turbinas boas. O arroz e feijão ou a macarronada muito bem feita, que ganhou diversos prêmios desde que ela foi lançada. Então o F154 é o principal motor da Ferrari hoje, segue aquele conceito de o mesmo core e diferentes periféricos e programações que são instalados em diversos modelos da marca. A gente tem esse motor presente na Portofino, na Roma, na F8, na 488 e até na SF90. Com potências originais variando ali de 500 até 770 cavalos. Chama atenção aqui na Portofino a posicionamento desse motor, ele está bem enterrado, debaixo aqui do corta-fogo, extremamente baixo e o próprio chassi do carro e as estruturas ficam por cima dele. Outra coisa que chama atenção aqui na Portofino é a ausência de capas plásticas. A gente tem pouco plástico cobrindo esse motor e muita coisa é exposta. Principalmente as tampas de válvulas vermelhas que são clássicas da marca. No final que temos aqui é mais um motor camisa aberta, quase que um decote, mas sem perder a elegância. Vamos falar de programação agora, que nós fizemos, das programações na verdade, que nós fizemos para esse motor. Então sendo o F154 um motor modular presente em diversos modelos da marca, aqui na Portofino a esportividade está nos 600 cavalos de potência declarada, a elegância está na mesa de 75 quilogramas de força de torque declaradas e na prática o que a gente mediu aqui foram 530 cavalos de roda e 68 quilogramas de força de torque. Imagina a nossa decepção quando a gente viu as turbinas trabalhando apenas um bar de pressão. Então o objetivo desse projeto foi explorar diferentes calibrações, explorar o real potencial volumétrico dessas turbinas e ainda assim acertar a mistura de combustível, o ponto de ignição entre outras pequenas mudanças aqui na operação do motor e nós chegamos a dois resultados, duas calibrações com dois conceitos completamente diferentes. O primeiro, um estágio 1 conservador, onde a gente chegou a 570 cavalos de roda e 82 quilogramas força de torque e o segundo, um estágio 1 explorando mais octanagem de combustível, aonde a gente chegou em 605 cavalos de roda e 89 quilogramas força de torque. Nessa última programação o destaque fica para os 147 cavalos de ganhos de roda a 5 mil de rotações e para os mais de 20 quilogramas força de ganho entre várias faixas de giro em baixas rotações. Nada mal, a gente estima por volta de 680 cavalos no motor, que agora está mais forte, mas sem perder a elegância. Bom, o carro está extremamente forte, mas talvez a única decepção aqui do F154, desse novo motor, seja o ronco que sai aqui das ponteiras. Infelizmente nós perdemos aquela essência daquele V8 Ferrari com virabrequim plano, do qual nós já vimos diversos exemplos aqui no canal, dicas de passagem, mas aqui esse ronco, essa experiência sensorial não é mais possível devido a instalação dos turbocompressores. Dizem que nunca mais nós vamos conseguir resgatar esse tipo de ronco. Mas existe uma empresa aqui no Brasil, que nesse momento está fazendo o desenvolvimento de um projeto exclusivo, e um carro também equipado com o motor F154, mas dessa vez em uma versão mais agressiva ainda, numa 488 pista, e eles estão desenvolvendo um projeto de escapamento que deve mudar essa história. Cenas para um próximo capítulo. Então, como eu disse lá no início do vídeo, isso aqui foi um grande desafio para a Ferrari, para a Unir, três conceitos antagônicos em um mesmo carro. Esportividade, agora na verdade nós temos muito mais com 680 cavalos. Elegância, e na verdade aqui eu ainda não mostrei uma função desse carro. Dá uma olhada nisso. Nada mal, muito elegante. Faltou a gente testar o lado prático desse carro. Então, em nome da ciência, nós vamos fazer um teste prático, reunindo tudo isso em conjunto, inclusive testando uma outra função desse carro, que é o fato dele ter quatro lugares. Existem dois lugares que vocês não estão vendo aqui, e a gente vai botar isso à prova. Será que tudo isso funciona ao mesmo tempo? Bom, então para fazer esse teste, o experimento, eu chamei aqui a Gabriele, a Milena e a Paola, e o nosso objetivo aqui é fazer um teste dos quatro lugares a Porto Fino. Se a gente notar aqui, na parte traseira, o espaço é relativamente apertado. E aí fica a dúvida, será que a gente consegue fazer os quatro cabelos no carro, sem perder a elegância? Então a gente começa aqui com a Gabriele. O carro tem um sistema de abertura de banco automático, muito elegante. Vou fechar. Agora a Gabriele põe o cinto, muito importante. Deu certo? Deu. Bora para a próxima. Agora vou chamar a Milena para ocupar o outro espaço aqui na traseira. Botou o cinto. Couve? Couve. Certo. Bom, e por último, a Paola. Confortáveis? Sim. Estou com medo. Vocês já andaram de conversível? Não. Não, é a primeira vez. Primeira vez? Em relação ao carro, acho que é um carro muito duro, é um carro desconfortável ou não? Está sendo legal até agora? Está. A Gabriele está mais quieta? Ah, eu estou um pouco apreensiva. Um pouco apreensiva. Mas não está gostosa a viagem? Está. O carro está macio, não faz barulho. Vou fazer uma pergunta, vocês têm noção do que são 680 cavalos? Não, a diferença é de um carro de 200 para um carro de 400 e um carro de 600. Vocês têm essa noção hoje? Não? Não, a gente imagina que deve ser estrondoso. Estrondoso? É um pouquinho. Vamos experimentar então. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, muito bom. Isso não foi nada, na verdade. Isso não foi nada? Nada. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Gente, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Divertido? A boca fica seca. Fica seca a boca. Mas não tem o vento. Então a ideia agora é dar uma explorada também nessa parte do chassi do carro. Aí quando a gente fala de chassi, a gente tá falando de suspensão, de freio, que tem a ver com a resposta, com a dinâmica do carro. Isso tem a ver com o quão controlado é o carro quando você acelera. E a Portofiro, de fato, ela, por compartilhar vários componentes com outras Ferrares que são muito mais fortes, ela tem essa estabilidade. então a gente tá acelerando, e começa a frenarvidemment, mas o carro vai... ele dá pra dar muito tempo. Dá pra frear, não da? Dá pra frear mesmo, né? Não dá confiança. Dá pra frear mesmo. É inteistável mesmo assim. Bastante instável, né? Exatamente. Mesmo com 90 kgf. Por favor, son. Gente, a minha alma ficou lá atrás Divertido? Nossa, muito Bastante É um parque Meu Deus, é como ter um parque de diversão, meu É uma montanha russa? É igual, exatamente É legal, né? Muito bom Parece que o som dele ainda assim não é tão estrandoso, né? Vocês acham que o som desse carro é mais baixo? É, eu acho Não é muito intenso assim Não é aquele som que irrita, sabe? É um som que irrita É que irrita aquele barulho Muito alto É que quando eu vejo os filhos da Ferrari, geralmente o som parece que tá no carro de Fórmula 1 Sim Esse aqui ele é mais tranquilo E a gente realmente achou que esse som é bem estrandoso Felizmente é uma das características desse carro aqui, essa parte do ronco mesmo Que podia ser um pouquinho melhor, talvez não tão alto, né? Fórmula 1 assim que incomoda, mas ele é baixo mesmo Ah, você queria mais alto? Ah, sim É um carro que dá pra você usar rotineiramente, mas também precisando daquele close, né? Isso é exatamente a essência desse carro Eu acho que você fechou o vídeo agora, Paola Porque é exatamente esse carro Esse carro ele tem potencial, mas ao mesmo tempo você pode usar ele no dia a dia Ele não incomoda, ele não é baixo, ele não bate Tá confortável Sim Mas se você quiser Dá pra se divertir também Então é isso, senhores Conseguimos capturar a essência da Portofino Um carro pra dia a dia, mas também bem esperto Agora muito mais Chega na hora da gente terminar esse vídeo Então, esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E esta... É a Vanguard 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 Eita!